Salve galera, vindo e boa na área. No vídeo de hoje vamos falar sobre placa de vídeo, em especial a minha placa de vídeo, a minha RX 570 ASU STRIX que eu comprei no Aliexpress e saiu o valor de R$ 434,00. Para vocês terem noção, na época o dólar custava R$ 4,17,00, foi tão barato que para vocês verem, o Skander comprou uma RX 580 por R$ 280,00. Há um ano atrás, tem até comentado do TecnoArte aqui galera, para vocês terem noção do quão barato era antigamente. E detalhe, na época que compramos as nossas placas de vídeo, tanto o Skander quanto eu, era a época de mineração, só que estava em um determinado período da mineração. Então eu vou explicar isso mais para vocês galera, porque eu tenho certeza que isso aqui nesse hype que está a mineração vai se repetir novamente. Para ficar por dentro dessas dicas e muitas outras, aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like, isso ajuda bastante o canal na divulgação, beleza? Bora para o vídeo. Então galera, este aqui é o meu pedido feito da RX 570, comprei na loja da Rua App Store, eu sempre comprei minhas placas de vídeo com eles, vocês podem até ver aqui que eu estou falando que eu comprei a minha primeira placa. GTX 750 Ti, a GTX 960, a minha RX 570, até tinha mandado esses comentários aqui com ele, tinha mandado lá. Então assim, este foi o valor que eu paguei galera, R$ 434, como eu falei, essa do Skander estava até mais barata, a RX 580, ele ainda conseguiu cupom, pagou mais barato ainda. Só que na época, como a XFX era conhecida como placa de mineração e que esquentava muito, então o pessoal tinha até preconceito. E eu lembro que quando ia comprar as placas de vídeo, o pessoal falava, não, compra Safari, Asus, Gigabyte, mas não compra a XFX que esquenta muito. E na época galera, também estava no hype da mineração, só que pelo menos eu e muitas pessoas pegamos o final do hype da mineração. Que a mineração já não, o Bitcoin, a mineração não estava mais compensando, não estava dando mais lucro. Então o pessoal que tinha muita placa de vídeo, começou a vender suas placas de vídeo, por isso que naquela época a gente via a placa de vídeo a preço de banana. Hoje, depois de todo aquele anúncio do Elon Musk e tudo mais, comprou não sei quantos bilhões de Bitcoins, o pessoal de Bitcoin falou, opa, é agora, é o momento. Por isso que está nesse hype e as placas de vídeo estão totalmente caras. Para vocês terem uma ideia, eu paguei este valor na minha, o dólar na época estava 4,17, paguei 434 reais e este aqui é o mesmo anúncio. E o valor atualmente está 1.632 reais. Outras placas de vídeo também estão com valores tranquilamente acima dos mil reais no AliExpress por causa da mineração galera. Mas pode ter certeza, eu não sei quando vai terminar, quando vai ter essa questão do Bitcoin desvalorizar novamente. Porque pode ter certeza, quando desvalorizar e não compensar mais a mineração de Bitcoin, vai ter muitas RTX 2060, 2070, RTX da geração 3000 e bastante placas GTX também, 1650, 1660 à venda. Porque não compensa mais, eles não mantêm e vendem as placas de vídeo e vendem barato. Então pode ter certeza que vai ter novamente essa desvalorização. Creio eu, pelo menos acredito galera, eu não sou especialista em nada. Na época eu também não era especialista, mas teve toda essa questão de ter o hype e ter a desvalorização, ter a baixa. E as placas de vídeo ficaram com preço de banana praticamente galera. Agora, para vocês terem noção, a minha GTX 750 Ti, que foi a primeira placa que eu comprei, se não me engano eu paguei 180 reais. Hoje você não compra por menos de 300. A minha GTX 960 eu paguei, se não me engano, 296 reais. Hoje você não encontra abaixo dos 600 reais, você não consegue encontrar essas placas. Digo no AliExpress, que vende coisa usada e barata. No Brasil está pior ainda. Mas, quando eu comprei foi dessa forma. Tanto eu quanto o Scandler, eu vou até colocar aqui, para vocês verem. Colocar aqui rodando um Fortnite. Vamos ver na época. Está rodando, ele estava usando o 2689. Um Zion. Estava aqui com tudo no máximo. Na época o Fortnite não era tão bem otimizado. Chegou uma época que não ficou tão bem otimizado. Hoje, se vocês colocarem na mesma configuração, você vai ver que vai rodar acima dos 100 FPS. Ainda mais naquele desempenho alfa. Deixa eu ver um outro game aqui, para vocês terem noção. Deixa eu ver se tem um CS. Tem Forza. Forza 4. Vamos ver quanto de FPS pegar no Forza. Olha no Forza, com tudo no outro. A placa, 71 graus. Até que não estava quente não, no Scandler. Até que estava tranquilo. Deixa eu ver se ele tem um teste de CS. Rapaz, você não testou CS nessa época não. Vamos ver aqui o Resident Evil que ele colocou aqui. Vamos ver se estava bem quente a placa na época. Olha, 63 graus. Até que essa RX 580 do Scandler estava fria, viu? Menos mal. Vamos ver no PUBG. Olha, 70 graus até que estava fria, galera. Está certo que tem outras placas que estavam até mais baratas. Mas pelo menos esse modelo dele até que estava frio. Porque tranquilamente, vários modelos de XFX 570 pegavam ali tranquilo acima dos 80 graus. O pessoal até ficava com medo. Fazia undervolt. Jogava todas as frequências aqui, no mínimo possível, fazia undervolt. Então, galera, ó. Este aqui, para vocês verem, ó. Novinha a placa, muito bonita. Bem detalhada. Ele abriu depois, mostrou dentro dela tudo certinho. Então, ele deu muita sorte. Foi uma placa muito barata. E compensou bastante o desempenho também. Excelente. Eu vou mostrar para vocês, um ano depois, como que está a minha RX 570 Asstrix. E vou mostrar também o detalhe, galera, porque ela tem LED. Toca o LED junto com a música, tudo certinho. É muito bacana. Se liga só. E aqui, galera, eu vou mostrar para vocês alguns dos efeitos que vêm no aplicativo que a gente instala lá da placa de vídeo. Se liga só. E, galera, este próximo efeito que eu vou mostrar para vocês, o LED muda a cor de acordo com as batidas da música. E eu também fiz um teste dentro do CSGO e, da mesma forma, o LED muda as cores de acordo com os efeitos dentro do jogo. E eu vou mostrar para vocês, galera, agora, como é que fica o efeito da RGB com esse modo ativado, porém, jogando CSGO. E aí, galera, o vídeo acabando. Aí está meu setup, meu Kits 99, minha placa de vídeo, minha RX 570 Asstrix, LEDzinho funcionando. E, galera, é como eu falei, espera aí que volte, no caso, a questão do, quem sabe, o Bitcoin ficar desvalorizado. E a gente ter placas de vídeo, novamente, muito baratas, bem acessíveis aí, para a gente conseguir montar um PC Gamer bacana. Por falar de PC Gamer bacana, galera, se liga só no setup. Eu tinha até esquecido de mostrar para vocês, ó. Consegui deixar o setup custom, coloquei essas duas cores aí, dividi o teclado, deixei o mouse. Achei bem bacana. Essa é a vantagem de ter o setup RGB. Você coloca a cor que você quer. Então, só para descontrar aí mesmo, galera. De qualquer forma, espero que tenham curtido o vídeo. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixe nos comentários. Curte e compartilha. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho